Se eu consigo abraçar essa caixa como um bom rosto, eu quero ao seu barriguinho que eu estou animando aqui. E aí, eu estou animando aqui. Vou abraçar isso. Pela Cruz, bora da volta no Galdames. Verrete! Não! 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 E gol passou! Gol! Tadda demais ali, a Rascaeta. Conseguiu tirar para o Cebolinha. Gol! Bolinha, balança o corpo. O Tanário, o Cebolinha, bateu para o gol. Olha o Jardim! Olha o toque do Pedro! Vai para a bola ofensiva e tome levantamento. Olha o Davi Luiz! Gol! Bantando para o Arrascaeta, que bolão Arrascaeta! Tocou! Gol! 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 Termina o jogo no Maracanã! É a maior goleada do Flamengo sobre o Vasco em todos os tempos! Olha Flamengo, aqui é Vasco! Aqui é Vasco caindo doente! Domingo o Flamengo vai dar 3x0 no Vasco! Flamengo o Flamengo, later on가롤! O informes de Flamengo como Flamengo o Flamengo vale!